Fala, queridão! Bora estudar Copywriting. Ó, Jeff Walker, que é o criador original da fórmula de lançamento, o Érico Rocha não é, tá? Não sei se você sabia, o Érico Rocha trouxe a fórmula de lançamento pro Brasil. Meritaço dele, muito mérito. Claro, fórmula de lançamento mudou marketing digital no Brasil. Mas o Jeff Walker é o criador, é um gringo, bora lá nos Estados Unidos, enfim, Estados Unidos ou Austrália? Acho que é Estados Unidos. E ele falou que se tivesse uma habilidade que ele ensinaria, se ele tivesse que escolher uma habilidade só pra ensinar pros filhos, essa habilidade seria Copywriting. Então, vamos aprender isso aqui. Hoje você vai analisar comigo isso aqui, ó, dá uma olhada aí. Esse é um comercial das Havaianas que passou há algum tempo e a gente vai analisar princípios de Copywriting presentes nesse comercial. Porque sim, Copy serve pra vídeo, claro. André, mas é Copywriting, é escrita, né? É, era, né? Mas agora tem vídeo, todo mundo pode fazer vídeo, todo mundo tem celular, então a Copy agora também serve pra vídeo, vambora. Mas antes de eu analisar, faz o seguinte, ó, se inscreve no canal aí, clica nas notificações, no sininho pra você ser avisado como tiver vídeo novo. E escreve nos comentários que eu vou gostar de saber se você já assistiu os outros vídeos de Copy que estão na playlist de Copywriting desse canal. E se você não assistiu, aqui em cima vai rolar um, vai passar um card aí pra você assistir, beleza? Então, esse é um comercial das Havaianas, vamos dar uma olhadinha nele, vou tocar ele pra você ver inteiro, depois a gente analisa. Rapidão, 30 segundos, vem comigo. Ai, já reparou? Sempre que a gente coloca Havaianas, puf, algo bom acontece. Hã? É, acho que é porque elas deixam a gente mais leve, mais alta de tal. Sei. E aí, o que você achou? Vamos ver de novo agora com os olhos da Copy. E aí, você faz o seguinte, ó, não fica vacilando não, tá? Já pega esses princípios aí, anota, se você tiver com o caderno na mão aí, anota, celular, bloco de notas, enfim, pra você aplicar nos seus vídeos. Se de repente você está precisando fazer anúncio, pega essas ideias aí. Vamos ver o que está envolvido nessa Copy aí. Aqui em cima, a gente tem os princípios que eu uso no método Gibran, tá bom? Que são as seis necessidades humanas. Método Gibran de Copywriting. É o método que eu tenho desenvolvido, que te ensina a Copy de uma maneira muito mais fácil. André, já tem curso? Nesse momento, não, tá? Mas vai ter, vai ter. Se você quiser aprender o método Gibran de Copy, fica atento, né? Aqui embaixo na descrição, quando tiver esse curso, eu coloco aqui na descrição pra você. Tá bom? Vamos lá, então. Aqui nós temos princípio da segurança, que também é certeza, conforto. Vocês vão entendendo ao longo das aulas que eu vou dando aqui no YouTube. Princípio da diversidade, necessidade da diversidade. Diversidade, necessidade de amor e conexão, necessidade de significância, necessidade de colaboração e necessidade de progresso. Pode explicar rapidinho em cada um deles? Posso agora. Então vem comigo aqui, ó. Todo ser humano precisa se sentir seguro, precisa sentir certeza, precisa sentir conforto. Em maior ou menor grau, a gente tem isso, tá? Diversidade. Todo ser humano também precisa de coisas diferentes na vida. Uma aventura, um negócio diferente, né? Assistir um filme no Netflix pra sair da rotina. Precisa, né? Amor e conexão. Todo ser humano precisa amar, se sentir amado. Ou pelo menos, se conectar com as pessoas. Significância. Todo ser humano precisa se sentir importante, top em alguma coisa. Tá bom? Bom. Colaboração. Todo ser humano precisa colaborar com os outros. E progresso. Todo ser humano tem a necessidade de partir do ponto A pro ponto B. Precisa crescer na vida, subir a escada, fazer progresso, enfim. E agora que eu esclareci rapidinho, mas se você quer mais, vai aqui em cima, tem um vídeo que eu explico detalhadamente as seis necessidades humanas. Clica no card aí que vai aparecer, beleza? Vem comigo, aula rápida, aula direto ao ponto Métodos Gibran. Vambora. Ai, já reparou? Sempre que a gente coloca Havaianas, puf, algo bom acontece. Já reparou? Sempre que a gente coloca Havaianas, algo bom acontece. O que é isso aí? Algo bom acontece. Uma coisa boa acontece. Então, a gente vai ter que voltar o vídeo aqui depois uns 14 segundos. Então, assim, se algo bom acontece, algo legal, sempre que a gente coloca Havaianas, algo bom acontece. Passa, sempre acontece. Então, é uma certeza, necessidade humana de certeza. Tá aqui, certeza, segurança barra certeza. Algo bom acontece, né? Que legal, algo bom. Maravilha. Vamos continuar. Algo bom acontece. Hã? É, acho que é porque elas deixam a gente mais leve, mais alto astral. Você viu aí? Deixam a gente mais leve, mais alto astral. O que é isso, se não a boa e velha segurança, né? Ah, tô leve, tô tranquilo. Quando você tá leve, tá tranquilo, você tá se sentindo seguro, tá confortável. Então, ó, o clima todo aqui dessa cópia e desse vídeo é um clima gostoso de praia, as meninas são bonitas, então tá tudo bem, né? Legal. E a Débora Seco aí e tal, a outra moça que eu não sei o nome. Tá tudo bem. Sei. Olha só. Opa. Ui. Quer que eu arme a barraca? Você tá vendo o que aconteceu? Ela, de fato, colocou as havaianas e aí o cara apareceu. É um cara bem apessoado também, né? Um cara bonitão apareceu ali, pergunta pra ela o quê? Oi. Quer que eu arme a barraca? Isso é sugestivo, é óbvio. Quem que não conhece? Ah, tá de barraca armada aí, o cara armou a barraca. O que que é armar a barraca, queridos? É, não sei em que parte do país você tá, mas aqui em São Paulo falou de armar a barraca porque o cara teve uma ereção, entendeu? Então, quer que eu arme a barraca? Então tem duplo sentido. Já é uma piadinha, já é uma coisa que a galera, né, dá risada. Quando você dá risada, você já se sente novamente confortável, é um negócio legal, dá um clima bom, além do quê? E aí é interessante, tá? Veja, aqui é uma situação de uma mulher que colocou um produto no pé e chamou homem, né? Quer dizer, chamou homem, o produto chamou homem, é isso que aconteceu. E aí a gente tá falando de quê? A gente tá falando de diversidade, coisa diferente aconteceu? Com certeza, ó, diversidade, coisa diferente aconteceu, com certeza. O que mais que a gente tá falando? Estamos falando também de amor e conexão, ou pelo menos conexão, porque ela colocou o produto no pé, peraí, ela colocou o produto no pé e uma coisa diferente, legal, aconteceu e o que aconteceu tem a ver com a atração do sexo oposto. Então, amor barra conexão, sem dúvida. Vamos continuar. Algo bom acontece. Hã? É, acho que é porque elas deixam a gente mais leve, mais alta que tal. Sei. Olha só. Opa. Oi. Quer que eu arme a barraca? Eu vou tentar, hein? Amiga, acho que a minha... Calma, não exagera. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Dia lindo, dia lindo. Um tchauzinho pras meninas. Dia lindo, dia lindo, dia lindo. Você viu o Zô? Então, assim, ó, a outra foi tentar no pé dela, né? Eu vou tentar, aí pá, 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 não acontece nada e tal. E a Débora Seco tá quietinha no canto dela, de repente ela dá uma quebrada no clima do vídeo e ela fala, não, não, não exagera. Isso é legal. Quando você dá uma quebrada assim no clima, você cria isso aqui, ó. Diversidade. Diversidade é a famosa, ops, é a famosa quebra de padrão no vídeo, pra retomar a atenção de quem tá assistindo. Então, você cria diversidade, boa sacada. Você pode fazer isso nos teus vídeos. Do nada, você faz um negócio diferente. Por exemplo, você dá uma gritada com a sua audiência, não faz isso que incomoda o povo, não faz isso não. Tá bom? Quebrei o padrão? Quebrei. Mas você pode estar indo embora do vídeo agora, porque eu fiz isso. Então, pega leve. Mas, enfim, isso aconteceu no vídeo, quebrou o padrão, diversidade. E aí, ela colocou o pé ali, e aí surge o quê? Um monte de cara. Um monte de cara. E isso representa, novamente, né? Mulher, usou havaiana e chamou homem. Basicamente é isso. É de cunho, meio que sexual aí. E aí, ó, conexão com outras pessoas, né? O que mais? O que mais? Aqui também, ó, significância. Por quê? Os caras passam lá, é um monte de bombeiro ali, né? E eles passam lá, você reparou que eles falam assim? Dá tchauzinho pras meninas, né? Isso, basicamente, são elas recebendo uma cantada, sim ou não? Elas estão recebendo uma cantada. E quando alguém recebe uma cantada, se sente de que maneira? Se sente importante, significante, bonito, belo, não é isso? Então, significância. Então, nesse comercial aqui das havaianas, muito bem feito, por sinal, Ó, você sente segurança barra certeza barra conforto, diversidade, amor e conexão e significância. Tem a satisfação dessas necessidades. E é muito interessante. Na sua copy, você tem que prezar por satisfação de necessidades. Você tem que mostrar que teu produto satisfaz necessidades. E durante a escrita dela, ou durante o teu vídeo, você tem que ir mostrando isso. Você tá percebendo? Copy não serve só pra você escrever uma carta de vendas. Todo mundo que fala de copywriting pensa numa carta, longa de vendas. Não é isso. Copy é tudo. Você, aqui no canal, clica aqui pra você ver de novo a playlist de copywriting, tá? Mas aqui no canal, eu mostro várias vezes a aplicação de copy, de princípios de copywriting no cotidiano. Beleza? É isso, ó. Métodos de brand copy em breve. Então, fica atento. Se você tá gostando do jeito que eu tô ensinando aqui, fica claro pra você. Pra mim, esse método aqui é muito mais fácil. Ensinar com necessidades humanas é muito mais fácil do que ficar decorando um monte de gatilho mental, que também é importante. Eu também tenho isso no método de brand. Também estou colocando isso. Quando sair o método de brand, também vai ter. Mas cada gatilho mental só existe porque supre necessidades humanas, né? Uma das seis necessidades aqui vai tá suprida, tá bom? Quando se usa gatilho mental. Beleza? É isso, então. No final, tem mais sugestão de vídeos pra você assistir sobre esse assunto. E se você quiser que eu faça mais vídeos analisando comercial de televisão, dá uma olhada. Já tenho mais dois preparados aqui pra você, ó. Eu tenho um aqui, ó. Oi, posso ajudar? Você tem Havaianas Flat? Olha lá, tem esse, tem o da Isis Valverde. Você quer que eu analise esses comerciais? Então faz assim. Aqui nos comentários você coloca. André, analisa o comercial aí e tal. Da Isis Valverde. Como é que é o nome dela mesmo, gente? Essa aqui eu esqueci o nome dela. Coloca aí se você lembra o nome dela, aí você já me ajuda. É isso. Grande abraço. Veja os vídeos que eu deixei no final. Tchau, tchau. Tchau, tchau.